Depois de ser vendida, sim, porque eu aprendi a vender o meu produto por um bom preço, agradar os meus clientes, sem vender um produto caro e sem ter prejuízo. A cestinha de lembrancinha, eu tratei um preço muito, um preço baixo, o custo dela fica mais alto e eu pretendo mudar o modelinho dela para ver se ela fica mais barata. Eu vou ver a dinâmica do tempo, vou fazer mais peças juntas para ver se rende mais, para diminuir o tempo e se ela for aceita no mercado com um preço justo. Eu vou continuar com ela, se não... Aprendi a organizar mais a minha oficina, trabalhar com as coisas em ordem bem mais fácil. O ambiente ficou mais agradável, facilitou o trabalho e rende mais o serviço, porque está tudo organizado direitinho. A gente aproveita a matéria-prima que o meio ambiente nos oferece, mas sem agredir o meio ambiente. Então, a gente faz um artesanato bonito, usando as fibras bonitas e sem prejudicar o meio ambiente. E a gente convive com as pessoas, pode ajudar, pode doar prendas, conviver no meio social ajudando as pessoas e também recebe benefício, que é a gratificação de poder ajudar. E a gente vai agregando valor. E a gente vai agregando valor. A gente vai agregando valor. Vamos lá. E também vai agregando valor.